Resolve, vamos lá de volta aqui com o pleno, se doutor Hélio Isaías se definiu. Se definiu, até estava perguntando ao deputado Evaldo Gomes se quer ele lá no solidariedade. Vamos ver. Convido vários partidos. Quais partidos, doutor? Vamos decidir sobre isso. Doutor, pareça um pouquinho, por favor, me faça o favor. Há com o tempo. O PSD, o PMDB, aqui o Evaldo Solidariedade, o partido dos trabalhadores, ninguém viu? Também, né, doutor, senão eu vou cair, doutor, vim dar só um minutinho. Não cai, não, pela voz de Deus. Então, o senhor pega, doutor, então o senhor fica com o governador Ayrton Dias e com... Alguma dúvida quanto a isso, Everton? Não, não tinha, não. Não, pronto. Se você tinha alguma dor, esquece. E como é ficar a questão do PP, como é que fica? O partido tem um candidato, já não tem problema nenhum, aqui outro. Doutor, se não eu vou cair. Vamos descer, senhor. Sim, senhor, vamos lá. Só me responda, por favor. Só um minutinho. Pronto. Me responda bem aqui. Por que o senhor vai sair do PP? Eu não vou sair do PP, eu estou lhe dizendo que eu vou continuar aqui no time do governador Ayrton Dias, eu junto com ele. Sempre estive desde 2002, se você observar a minha vida política, eu estou desde 2002 nesse mundo. E também com o candidato Rafael Fonteles? Claro, qual é o time do governador? Então, alguma dúvida? A dúvida que eu tenho é, no final aí, Ari, você que tem informantes, o deputado aí conseguiu ou não derrubar o Efraim? Derrubou, deu o drible da vaca e depois ainda derrubou. Ele derrubou, doutorzinho. Derrubou, não, porque ele não queria parar, porque é da escada. Ou eu, como eu estava entrevistando ele de costas, eu ia cair. Você estava entrevistando ele de costas? É, sim. Ele andando, eu de costas. Lançando a entrevista de costas. Já conhecia o Nado de costas, a entrevista é a primeira. Bem, agora o Efraim apurou também lá o seguinte, disse que o Hélio, não, eu tenho muitos partidos me convidando, solidariedade é o Evaldo. Não. Solidariedade não está me convidando, não, não, não. Deve ser um impostor. Você tem muito voto. Diz que o Evaldo não quer, não. Não quer, não, quer, não. Ele vai ter que procurar alguém, menos o Solidariedade. Agora, se o Progressistas está perdendo, pode perder Hélio, o Ananias traz em manchete que o Progressistas mantém o Wilson. Mais ou menos. Olha a manchete. Ih, está atrapalhando. Olha aí, ó, o Wilson Brandão, fala, Lorde. Governo ou oposição? Não sei. O deputado vai ao interior e dá sinais, Amadeu, desse futuro. Fortes sinais. Fortes sinais. Olha, no final de semana, o deputado Wilson Brandão esteve ali na região do Médio Parnaíba. Ele foi para a regeneração, esteve em Angicau, Água Branca, Olho d'Água, ou seja, visitando suas lideranças. Tem, inclusive, as imagens aí dele em Água Branca. Aí a selfie do deputado. Ah, o deputado fez uma selfie, rapaz. Um penado aí nas redes sociais e postando as imagens das visitas durante o final de semana. É, aprendeu com o Efraim, viu, Ari? É, realmente, ele queria mostrar o quadro, que é muito bonito. É, na residência aí, na verdade, foi do bisavô dele, ele estava mostrando também a residência. Por isso que ele ficou no cantinho ali. Mas tem outra foto aí com políticos. Sim. É com quem, Lorde? Ele está com... Esse aí, Amadeu, é o prefeito do município de Olho d'Água do Piauí, o Toninho Leal. Ele também teve com o Zito, o ex-prefeito de Água Branca, junto com o Ivon, que é... Ah, o Ivon Lendel ali, ó. Olha, ele está aí, ó. É, ó, está aí, ó. O Ivon Lendel, que é o do Ari Trouxe, do MDB Jovem, né, Ari? Ex-presidente do MDB Jovem. E o Zito, hoje é de qual partido, ou sem partido? O Zito... Ex-prefeito lá de Água Branca, né? E foi, escutou a eleição agora e ele está no republicano. Foi, foi a esposa dele, né? É, a esposa dele. Então, esses sinais que você viu aí, é o quê? É o Wilson saindo do Progressistas ou ficando, Ananias? Bom, o que nós apuramos dessas conversas que ele teve nesses vários municípios do interior é que a decisão não vai acontecer agora, Amadeu. Ah! Eu já tinha dado baixa, já, do Wilson Brandão, na base do governo, colocado na oposição... Vocês todos... O TCR. Vocês todos aqui tinham dito que o Brandão caminhava para a oposição. Pois a novidade é essa. Agora ele diz que não tem definição, por enquanto. Está ouvindo os prefeitos, vai ouvir as suas bases, vai caminhar até dezembro, até o final do ano, visitando todas as suas lideranças. É um deputado muito bem votado, ou seja, tem muita presença no interior do Estado e vai levar isso em conta, Amadeu, a opinião dos aliados do interior, o que ele vai ouvir. E eu ouvi... Então, Ari, desculpa, Ananias, é uma conversa bem antiga, você faz pergunta, o político diz, não posso dizer nada, vou ouvir as minhas bases. Esse aí, de fato, está ouvindo as bases, né? Isso, ele ouve de fato. E o que uma das bases que ele está ouvindo e também falando me diz, que o sentimento, olha, eleição do TCF, conta atrás. Eleição do TCF... Para a frente é a minha eleição. Para a frente... A minha reeleição. A minha reeleição. E aí abre esse caminho de diálogo, porque a gente sabe que nessa reta, o que os prefeitos querem, as ideias do interior do que querem, são obras. Então... Vai já falar em asfalto. O asfalto também, principalmente o asfalto. Então, ele vai priorizar isso nessa definição. Então, agora o Ananias está botando 50, 50? 50, 50. É, porque as bases, tudo bem. Porque o gabinete dele é todo de oposição. Hoje eu passei ali perto e eles foram me mostrar, pessoal, os assessores dele. Olha aqui os servidores criticando o aumento que vão receber do Elton Dias. Ah, então, o gabinete, se ele for ouvir o gabinete, ele vai para a oposição. Para a oposição. Porque olha aqui, olha aqui, ninguém está acreditando aí. Para o FNR, está aí tudo em off. É o seguinte... Olha, eu ainda vou colocar o Wilson como uma certeza onde ele está no Progressistas por um motivo bem óbvio. O Elton já está tendo dificuldade de alojar outros menos votados, como Elisaías, Nerinho e Janaína. Imagina alguém com a votação do Wilson Brandão para ele convencer o PT, para ele convencer o PSD, o PL, o MTB... O Solidariedade. Então está aí o... Essa treta de Natal aí, acho que dá para evitar. Está aí o raciocínio do Farol. Por falar no Farol, Farol mostra agora um prefeito progressista aqui, é Farol? O prefeito que... Ele tem o Georgiano puxando de um lado do braço dele e o Ziza Carvalho puxando do outro. Eita! Segundo a Sávia Barreto, o Ziza e o Georgiano andam se estranhando. Ela trouxe até uns áudios de um esculhambando o outro. Mostra aí, Juliana. Mas o prefeito já se decidiu, né? Por essa foto que ele postou agora. Ah, olha aí, é o prefeito Pompili. De São Miguel do Tapuio. Ele postou uma foto ao lado do secretário Igor Nery, sim, ele voltou para a Sedete. E do deputado Ziza Carvalho, que eu encontrei na Feijoada no sábado, aliás, numa mesa cheia de políticos. Ou seja, ele é PSD, em tese ele seria georgiano, mas na prática, na politique, como de Real Politique, como diz o Almadeu Campos, ele é PT, ele é Ziza. E acabou o calundo do Ziza? Não, porque o calundo dele é mais insimplicemente. O Efraim ouviu o deputado Ziza. Acabou ou não acabou o calundo do Efraim? Acabou não, ele disse que sim, mas não é verdade, não. Roda o Ziza. É um prazer de respeito, de reunião, pra gente não brigue dentro do nosso time, porque o nosso time está aí no campo para vencer, tem os melhores resultados, tem o outro candidato que está disparando aí nas pesquisas. Existe, não, não necessariamente. E aí, quando você está no mesmo time, você avança, é contra o time adversário, né? Dentro de uma disputa política, jamais dentro do mesmo time. É prejudicar, é desunir, desagregar. É, só pra fazer aqui, Ari, essa reunião que você trouxe hoje já é um reflexo da conversa que o governador teve com o deputado Ziza, né? Sim, já é um reflexo, porque eu conversei também rapidamente com o Ziza no final de semana, ele está mais calmo. Passou totalmente a zanga, não porque ele está desconfiado que o Jardim não vai mudar a conduta de tomador de colégio, mas está mais calminho, né? Por falar em conduta, Efraim Ribeiro traz o Austin Bonfim em conduta de candidato. Com vídeos nas redes, é isso, doutor? Isso mesmo. O Efraim diz, Bonfim é pra valer, olha aí. Olha, eu acredito que isso vai mudar. E um dia alguém vai olhar pra nossa terra. Explica, Farol. Eu estou horrorizado. Por quê? Horrorizado. Porque o professor Austin Bonfim é um intelectual, um homem cultíssimo. Separar o sujeito do predicado por uma vírgula na frase é um erro de português crasso. Não, professor, me recuso a comentar isso. Não. São os apoiadores que gostaram. Não, não, por favor. Esse. O candidato é o Efraim? Tudo bem. Mas o candidato é o professor Austin Bonfim. Então, quem fez isso com o professor Austin Bonfim? Quem fez isso contra o professor? Refasta, contra, refasta. Mas, Ananias. Contra a campanha. Mas, Ananias, é conduta de candidato ou não é? Total, pode carimbar, carimba aí. Carimba que é candidato. Toma, o Farol ficou duvidando. Se fui eu que trouxe a candidatura dele e você derrubou, você disse que ele não tinha vice, que ele não tinha candidato ao Senado, que o Cidadania não ia dar partido para ele.